Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje é um vídeo aqui rápido porque já está saindo na mídia e eu acho interessante a gente abordar aqui no canal. Em um vídeo, Cabo Daciolo diz que caso eleito, ele extinguirá a maçonaria do Brasil. Bom pessoal, para quem não está sabendo disso ainda, o candidato do patriota a presidente da república, o Cabo Daciolo, tocou em assuntos polêmicos em suas redes sociais nesta segunda-feira do dia 13 e a maçonaria foi um dos alvos do militar. Então ele afirma que no governo dele, a nova ordem mundial, iluminati, a maçonaria, vocês vão sair da nação brasileira. A nação brasileira será a do Senhor Jesus Cristo. Essa guerra não está no plano carnal, não tem como lutar com esse sistema de forma natural. De forma natural, eles matam, eles matam. Esses homens não têm amor a si próprio, eles querem se perpetuar no poder, eles atropelam quem estiver na frente deles. Mas só que eles estão lutando com um servo do Deus vivo. Servo do Deus vivo, é ele que me protege. O Senhor acampa os anjos dele ao meu redor todos os dias. Eu acordo com o Miguel, com o Gabriel, com o Jesus Cristo do meu lado. Podem levantar, mas vocês vão levantar para cair, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero contar uma história para você. Povo brasileiro, nação, a nação brasileira é muito nova. Nós somos de uma criança ainda. Quando a Europa veio para o Brasil, para a América do Sul, ela trouxe junto a maçonaria. A maçonaria veio junto. José Bonifácio, um dos regentes de Dom Pedro, era maçom, era grão-mestre. Ele dominava, era grão-mestre. O que acontece é que o poder no nosso país está na mão da maçonaria. O povo, muitos são maçons e não sabem nem o que é a maçonaria. A cúpula da maçonaria, os grão-mestres, sabem do que eu estou falando. Liberdade, igualdade e fraternidade, só entre eles. O povo morrendo e o povo sofrendo. No nosso governo, não. No nosso governo, não. Já falei e vou repetir. Nova Ordem Mundial, Iluminati e maçonaria. Chega, chega. Vocês vão sair da nação brasileira. A nação brasileira é do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que dobram os joelhos a Jesus. Eu estou no monte. E nesse momento eu sei que tem... Bom, pessoal, ele ficou muito conhecido após o último debate que teve na televisão, onde ele fez também algumas declarações de cunho religioso. Entretanto, esse vídeo que ele fala do monte, que passou agora, ele toca nesse assunto da maçonaria, iluminati e nova ordem mundial. Na verdade, ele uniu, misturou tudo numa farinha só para falar sobre a ordem e a questão da nova ordem mundial. Então, meu propósito aqui é saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês acham dessa posição de fato a maçonaria está assumindo o controle do Brasil. Porque vem rolando também foto do Jair Bolsonaro dando palestra, falando um pouco sobre suas propostas para o Brasil em uma loja maçônica. Mas eu quero lembrar, pessoal, que é normal, não só político, como administradores, psicólogos, físicos, fazerem palestra dentro de loja. Não necessariamente significa que ele pertence à loja. Entretanto, o candidato a vice, o Mourão, esse sim parece ser membro da ordem. Mas a questão desse vídeo não é sobre esse assunto em si. Eu queria saber o que vocês acham. A maçonaria já deveria ter agido? A maçonaria está, de fato, agindo? É melhor que ela não se meta nessa situação do Brasil? Porque é um fato que a ordem maçônica, ela ostenta grandes feitos na história, como a independência, a revolução francesa, a construção dos Estados Unidos. Então, pessoal, é só para manter vocês informados, porque é um vídeo que tem a ver com o tema aqui do canal. E um abraço e até a próxima. Valeu! E um abraço e até a próxima.